Fala aí galera, eu tô aqui com o iPhone 7 Plus, esse aqui tá fazendo barulho relativamente alto, ó Esse é o VibroCall, tá? Parece uma campainha, mas é o VibroCall Vocês podem ouvir, ó Geralmente quando vem assim o VibroCall tá solto No 7 Plus, infelizmente isso é muito recorrente O aparelho tá ligado, os dois parafusos da parte inferior removidos Dois parafusos simples de serem removidos Ventosa Espátula plástica Esse aparelho aqui não foi aberto, então ele é todo colado nas bordas Infelizmente é recorrente na linha do 7 Plus O VibroCall vir solto Depois de tirar e descolar ele parcialmente Como eu disse, ele nunca foi aberto Vocês podem ver aqui, ó A cola que ajuda a isolar ele contra a poeira e respingo Tá vendo aqui ela esticando, ó Ainda estava íntegra, então Ó, é exatamente essa daqui que vocês podem ver, tá vendo, ó Essa daqui, ó Que é branca na parte superior e inferior E ela aqui esticando também, ó Parece um fio de cabelo, mas não é Na lateral E de cara Vocês já podem ver o O problema aqui, ó É justamente um parafuso solto Aqui Esse aqui É o VibroCall, tá Eu vou ligar e desligar ele aqui Ele se mexe, ó Até o parafuso se mexeu junto, ó Tá vendo, o parafuso tá quicando ali Problema simples e rápido de ser resolvido Isso aqui a gente passa pro cliente apenas o valor referente à mão de obra Já que não precisa trocar nada O parafuso tá aqui, ó Só vou recolocá-lo E ver o aperto, ó Frouxo também Frouxinho Frouxo Esse aqui Agora, olha a diferença Depois de Não, vocês não escutaram mais, ó Eu tô Ligando e desligando Vocês não estão mais ouvindo Barulho nenhum Tá vibrando Normal Só pra dar um Um bom exemplo pra vocês, ó Vou colocar um parafuso aqui em cima E vou Só pra ver se ele vai se mexer Não se mexeu Vou colocar aqui na lateral Ele nem se mexe mais, tá vendo, ó Eu tô Ligando e desligando E o mesmo se encontra Normal Basta Fechar o aparelho Ó Vocês podem ver Não Faz mais o som Ele vibra normalmente Galera, dicasinha rápida e simples pra vocês Espero que vocês gostem Não esqueçam de se inscrever e dar o like Que sempre me ajuda a fazer mais vídeos futuramente Quem puder também Se torna membro Que ajuda sempre o canal a crescer E até o próximo vídeo, hein